Oi gurias, hoje eu vou passar para vocês o passo a passo desse tapete de coração. Para as gurias que tem dificuldades com gráficos, tá? Essa cor é do barbante São João, barbante Amazônia, é bem legal esse barbante, eu gosto da qualidade dele, tá? Essa cor, esse tom de rosa é número 35 para quem for comprar do mesmo barbante, tá? Mas aí você pode escolher a cor da sua preferência. Vamos ao passo a passo? Bom gurias, para fazer esse tapete que tem mais ou menos 60 centímetros, eu usei metade de um cone de 400 metros, tá gurias? Talvez até dê para fazer dois tapetes com um cone. Usei também a agulha 3,5 para fazer o nosso tapete. Vamos começar, então, com o passo a passo. Colocar a agulha, a linha na agulha. E tecer 8 correntinhas. Vamos unir com um ponto baixíssimo. Vamos subir 3 correntinhas. E dentro dessa argola, nós vamos tecer da seguinte forma. 3 pontos altos, contando com as correntinhas do início. Vamos separar com 3 correntinhas e fazer mais um bloquinho de 3 pontos altos. Sempre escondendo o fio, a gente deixar o nosso trabalho bem arrematado. Mais 3 correntinhas para separar e mais 3 pontos altos. 3 correntinhas e mais 3 pontos altos. Vou mostrar para vocês como é que vai ficar. 3 correntinhas para terminar. Vamos unir a nossa carreira com um ponto baixíssimo. Assim. Esconder esse fiozinho aqui. Depois a gente corta direitinho. Ó, gurias. Vai iniciar assim o nosso trabalho, tá? Dessa forma. Nós vamos agora percorrer essas carreiras aqui com pontos baixíssimos, ó. Até chegarmos no primeiro espaço. Assim. Aqui dentro, vamos subir 3 correntinhas para fazer o primeiro ponto alto. Vamos fazer 3 pontos altos. Contando com as correntinhas do início. Assim. Vamos fazer 3 correntinhas para separar. E dentro do mesmo espaço, mais 3 correntinhas. Mais 3 pontos altos. Então, vamos fazer 2 correntinhas para separar o espaço aqui, ó. E vamos trabalhar no próximo espaço. Com 3 pontos altos. 3 correntinhas. Para separar. E no mesmo espaço, mais 3 pontos altos. Ó. Vai ficando assim. Agora, nós vamos fazer de novo 2 correntinhas para separar. E vamos seguir tecendo por esses espaços até chegar ao final. Sempre dessa forma. 3 pontos altos. Fazemos 3 correntinhas para separar. E mais 3 pontos altos. Dentro desse mesmo espaço. Faz 2 correntinhas para separar. Para a gente seguir tecendo no próximo espaço. Igual. 3 pontos altos. 3 correntinhas para separar. 3 correntinhas para separar. 3 pontos altos. 3 correntinhas para separar. 2 correntinhas. E unimos com um ponto baixíssimo aqui no final. Vamos lá, então. Cheguei ao final da minha carreira. Fiz 2 correntinhas. Vou unir com um ponto baixíssimo. E vou percorrer até o primeiro espaço com pontos baixíssimos. 2 correntinhas. Chegando aqui nesse espaço, eu vou trabalhar com 3 correntinhas e mais 2 pontos altos. Fazendo, então, 3 pontos altos. Assim. Vou fazer 3 correntinhas para separar e mais 3 pontos altos no mesmo espaço da base. Vou fazer 2 correntinhas e nesse espaço aqui, ó, eu vou fazer 3 pontos altos. 2 correntinhas e no próximo canto aqui, ó, nesse espaço, nós vamos fazer 3 pontos altos. Vamos fazer 3 pontos altos, 3 correntinhas para separar e mais 3 pontos altos. Fazendo o cantinho do nosso trabalho. Ó, beleza. Assim que ele tá ficando, tá? Vai ficar quadrado. Então, nos cantinhos são 3 pontos altos, 3 correntinhas para separar e 3 pontos altos. Para seguir no próximo bloco, são 2 correntinhas, 3 pontos altos no espaço e 2 correntinhas para iniciar o próximo cantinho, tá? Vamos trabalhar assim até o final e a gente volta aqui pra gente repassar. Bom, gurias, cheguei no final da minha carreira, já uni com 1 ponto baixíssimo e vou percorrer com pontos baixíssimos até o primeiro cantinho. Vou subir com 3 correntinhas, fazendo o primeiro ponto alto e vamos fazer mais 2 pontos altos, totalizando 3. 3 correntinhas para separar e em todos os cantinhos do nosso trabalho vai ser 3 correntinhas para separar, tá? E vou fazer mais 3 pontos altos. Agora a gente vai fazer 2 correntinhas e no primeiro espaço, 3 pontos altos. 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Assim, gurias, nós vamos trabalhar um quadrado, tá? Pros cantinhos sempre 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos. Depois, pra separar assim, quando o nosso trabalho tá reto, é 2 correntinhas e 3 pontos altos no espaço. E assim, a gente vai tecendo um quadrado por 12 carreiras, tá? Pode fazer maior, se quiser fazer um coração bem grande, um tapete bem grande. A sequência é a mesma, tá? Nós vamos trabalhar esse quadrado, as bordas do coração, as barricas do coração, a gente trabalha por último, tá? Então, a gente vai fazer esse quadrado aqui, ó, gurias. É trabalhar 12 carreiras, fazendo esse aumento, fazendo esse trabalho. Quando a gente chegar na 12ª carreira, eu volto aqui pra gente aprender a fazer as laterais do coração, tá? Vamos lá, então? Pronto, gurias, terminei, então, minhas 12 carreiras, tá? Já uni com um ponto baixíssimo, vou arrematar o meu fio e cortar. Vou cortar aqui, então, tá? Depois a gente esconde esse fiozinho aqui. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Vamos fazer as duas barriguinhas do coração, tá? É essa parte aqui. Então, gurias, como que a gente vai fazer isso? A gente vai contar 5 bloquinhos da direita pra esquerda e 5 bloquinhos da esquerda pra direita. 1, 2, 3, 4, 5. No 5º bloquinho, no 1º e no 1º ponto, nós vamos fazer 8 correntinhas, tá? Unindo um bloquinho no outro. Nós vamos também trabalhar sem nós. Eu vou mostrar pra vocês como que emenda um fio no nosso trabalho, sem a gente fazer nós, tá? Pra não ficar muito feio. É assim, ó, gurias. Nós vamos dobrar o fio e passar o fio por dentro do ponto que a gente vai trabalhar. Nós vamos fazer uma vez uma correntinha com os dois fios juntos. E agora a gente já pode soltar, porque depois a gente esconde ele por dentro do nosso trabalho. Aqui temos uma correntinha, vamos fazer mais 7, totalizando 8, tá? 7 correntinhas, 8 com a primeira que eu já fiz. Vou emendar, vou unir com um ponto baixíssimo no último pontinho do 5º bloquinho, tá? Assim, dessa forma. Aqui, ó, gurias, eu vou fazer 2 correntinhas e vou unir no primeiro pontinho do próximo bloco. Dessa forma. Agora, vou virar o meu trabalho. Vou laçar a minha agulha e por dentro desse anel de correntinhas, eu vou trabalhar mais 17 pontos altos. São 18 no total com as 3 correntinhas, 2 correntinhas que eu fiz de início, tá? Vamos, então, trabalhando. 18 pontos altos no total. A gente vai trabalhar os 18 pontos e eu volto aqui pra unir com vocês. Não esqueci, não esqueci, eu esqueci de dizer pra vocês, gurias, que eu tô trabalhando com o barbante número 6, que é ótimo pra tapete, tá? Essa é a espessura do meu barbante, não ficar dúvida. Então, vamos lá, vamos trabalhar 18 pontos altos. Quando a gente tiver aqui, ó, no meio, a gente já trabalha esse fiozinho junto aqui, ó, pra esconder ele, tá? A gente vai escondendo ele por dentro do nosso trabalhinho. Vai ficar sem nenhum nozinho. Tá, gurias? Depois a gente corta, faz os arrematezinhos. Vamos lá. Bom, gurias, já fiz os 18 pontos altos dentro das correntinhas da base, tá? E vou unir o meu trabalho no primeiro ponto do bloquinho seguinte. Vou fazer mais duas correntinhas. E vou unir com um ponto baixíssimo no final do bloco. Eu vou virar o meu trabalho. E vou trabalhar da seguinte forma, ó. Vou fazer mais dois pontos altos, totalizando três pontos altos, com aquelas duas correntinhas do início, tá? Eu vou fazer duas correntinhas pra separar. E vou fazer mais três pontos altos. E duas correntinhas pra separar, e assim eu vou trabalhar até o final. Três pontos altos, duas correntinhas pra separar, eu volto pra gente emendar junto. Trabalhei até o final da minha carreira. E vou unir com um ponto baixíssimo no último ponto do nosso bloquinho. Vou fazer duas correntinhas, e vou pegar no primeiro ponto do nosso bloco, do próximo bloco, tá? Agora, eu vou virar o meu trabalho, e eu vou trabalhar da seguinte forma. Vai ser assim, ó, gurias. São dois pontos altos no primeiro ponto, pra fazer um aumento, tá? Quando eu já tenho a primeira correntinha pronta, eu só vou seguir tecendo mais um ponto alto aqui. Vou fazer duas correntinhas. No primeiro ponto, eu vou fazer dois pontos altos. E vou tecer dois pontos altos normais, pego um em cada ponto. E duas correntinhas pra separar. Então, assim, ó, gurias. Primeira... A primeira carreira, então, foi com 18 pontos, depois três pontos altos e duas correntinhas. Agora, são quatro pontos altos e duas correntinhas, tá? Vamos trabalhar até o final da carreira, e a gente já volta. Cheguei no final da minha carreira mais uma vez. Aí, eu vou unir no primeiro ponto do bloquinho e da base, um ponto baixíssimo. E eu vou fazer duas correntinhas, unir no último ponto do bloco, pra poder virar o nosso trabalho. Agora, vai ser uma carreira de cinco pontos, tá? Como eu já fiz a primeira correntinha, só vou tecer mais um ponto alto. Completando cinco pontos altos aqui nessa nossa carreira. Duas correntinhas pra separar. Dois pontos altos no primeiro ponto alto do próximo bloco. Aí, vão ser cinco pontos. Na carreira anterior, foram quatro, né, gurias? E assim por diante. Nós vamos trabalhar até o final, mais uma vez, pra gente ver como que pega sempre aqui, ó, nas laterais, tá? Sempre unindo assim, e aumentando. Nós vamos acabar, então, com umas nove carreiras de aumento, e com um final, nós vamos ter onze pontos aqui. Vamos trabalhar, então, assim, até o final dessa nossa carreira. A gente volta pra repassar mais uma vez, pra gente pegar direitinho, e depois a gente vai seguir tecendo, tá? Olha só, gurias, eu voltei antes de terminar meus cinco pontos altos da última carreira, tá? Pra vocês não se perderem, assim, ó, aqui, ó, é as correntinhas da carreira anterior, tá? Se eu não pegar ela, vai ficar torto o nosso trabalho. Então, a gente pega como o último ponto da nossa carreira, sempre, tá? Eu vou unir no final do bloquinho da base, com um ponto baixíssimo, vou fazer duas correntinhas, e vou pegar no próximo ponto alto do próximo bloco, unindo com um ponto baixíssimo, tá? Vai ser sempre assim, ó, gurias, entre um e outro. Ó, a cada bloco, a cada espaço, são duas correntinhas, é como se fosse um ponto alto, tá? Nós vamos virar o nosso trabalho de novo. Como já tem essas correntinhas como o primeiro ponto, nós vamos tecer seis pontos altos. Aqui vai ser a nossa carreira com todos os blocos tendo seis pontos altos, tá? Acho que não é tão, tão difícil, é bem facilzinho. A gente faz dois aumentos, faz dois pontos altos nesse ponto aqui, fazendo mais um aumento, né? Três, quatro, cinco, seis. Mais, totalizando seis pontos altos. Assim, a gente vai trabalhar por todas as nossas carreiras, até que a gente complete nove carreiras de aumento, tá, gurias? Sem contar com essa primeira que tem dezoito, nós vamos seguir tecendo até completar nove carreiras. Totalizando aqui no final, onze pontos altos, tá? Lembra que a gente tá na carreira que tem seis pontos altos, estamos na terceira carreira, quarta carreira com seis pontos altos. Aqui, nós temos que fazer nove carreiras com onze pontos altos, tá? Esse último ponto, essa última carreira aqui, ó, a gente vai pegar bem no finalzinho, no cantinho do nosso trabalho, no biquinho do nosso trabalho da base. Vou mostrar aqui pra vocês, ó, o nosso quadrado. Tá vendo aqui o nosso quadrado? Quando você estiver fazendo a nona carreira, que tem onze pontos em cada bloco, o último ponto que você vai pegar, você vai pegar já aqui, tá? Depois a gente volta pra recomeçar tudo de novo o outro lado, fazer a outra parte da barriguinha do nosso coração. Vamos lá, então, trabalhar, gurias. Pronto, gurias, eu terminei esse lado do meu coração, já cortei o fio aqui, bem na pontinha, no cantinho do nosso quadrado, tá? Depois a gente esconde esses fiozinhos e arremata. Vou virar aqui, ó. Assim, ó, gurias, eu terminei esse lado, agora eu vou fazer esse lado, da mesma forma como eu fiz esse daqui, tá? Eu vou trabalhar no quinto ponto, no quinto bloquinho da esquerda pra direita e no quinto bloquinho da direita pra esquerda. Nos primeiros e nos últimos pontinhos. Vou fazer oito correntinhas pra unir um bloco ao outro, dezoito pontos altos dentro daquela, do arco das correntinhas da base, tá? E vou seguir tecendo exatamente igual a esse lado aqui, tá, gurias? Unindo no final do nosso trabalho, no cantinho da base do nosso quadrado, tá, gurias? Vamos lá, então, trabalhando, terminando o nosso coraçãozinho e depois a gente volta pra fazer o arremate em torno dele. Pronto, gurias, chegamos ao final mais uma vez, da outra parte do coração, tá? Eu uni aqui no cantinho do quadrado, como eu falei, e a partir daqui nós vamos fazer cinco correntinhas, tá? E de quatro em quatro pontos, nós vamos fazer, unir com um ponto baixo. Assim. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro pontos altos da base. Nós vamos unir com um ponto baixo. Fazendo essas alcinhas, tá, gurias? Cinco correntinhas. E agora assim, ó, uma, duas, três, quatro. A gente vai unir igual aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. Cinco correntinhas. E uma, duas, três, quatro pontos da base. A gente faz um ponto baixo. Tá? Nós vamos fazer essas alcinhas, assim, até chegarmos aqui novamente no cantinho, tá? E aí, a gente une com um ponto baixíssimo, pra gente continuar fazendo a última carreira de arremate do nosso trabalhinho, tá bom? Então, chegamos ao final da nossa carreira de alcinhas, gurias. E vamos fazer assim, ó. Na primeira alcinha da carreira, nós vamos fazer um ponto baixíssimo e subir três correntinhas. Fazendo um ponto alto, vamos fazer mais um ponto alto, duas correntinhas pra separar e mais dois pontos altos nesse mesmo espaço. Na próxima alcinha, nós vamos fazer a mesma coisa. Então, dois pontos altos, duas correntinhas pra separar e mais dois pontos altos. Fazendo um lequezinho, tá? Separado por duas correntinhas, assim, ó, esses biquinhos. Nós vamos tecer dessa forma por todo o nosso trabalho, tá? Quando a gente chegar bem na pontinha do nosso coração, lá embaixo, eu vou voltar aqui pra fazer junto, tá? Pra gente fazer aqui, ó, esse final, esse meinho aqui, tá? Vamos tecer, então, até chegar aqui e aí eu volto com vocês. Bom, gurias, eu cheguei aqui no finalzinho, bem na pontinha do meu coração. Como eu mostrei pra vocês, eu vou fazer esse mesmo pontinho aqui, eu vou fazer nesse cantinho, ó. Pra ficar a pontinha do coração bem certinho, tá? Sem separação, eu vou fazer dois pontos altos. Duas correntinhas pra separar e no mesmo espaço, mais dois pontos altos. Ó, tá? E aqui eu vou fazer na próxima alça o mesmo ponto fantasia, que são dois pontos altos, duas correntinhas e mais dois pontos altos. Assim ficando o biquinho do nosso coração na pontinha, tá, gurias? Daí a gente vai tecer até o final, até chegar aqui no meio novamente, ó, onde a gente começou, tá? Vamos fazer aqui e terminar aqui com um ponto baixíssimo. Aí eu volto pra gente ver como é que ficou, tá bom? Prontinho, gurias, ó, terminei o nosso coração de crochê. Eu tenho dois, assim, né? Tenho que fazer mais um, é uma encomenda de três. Rojamar, querida, mordeu do chão, eu amei. Ó, os detalhezinhos, ficou muito legal, muito bacana. Eu espero que vocês tenham gostado, aproveitem bastante esse papo e façam bastante tapetinhos. Inscrevam aqui no meu canal e um grande beijo. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti